publicado no Diário do Legislativo, nas seguintes datas, ofício do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Estrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 69 e 65 de 2020, 26 de 1 de 21, 4803 e 4946 de 2020, 16 de 4 de 21, 6394 e 6411 de 2020, em 14 de 11 de 20. ofício do senhor Otto Teixeira Levy, ex-secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 4637 de 2020, 11 de 12 de 20, 4648 de 2020, 11 de 3 de 21. ofício do senhor Ricardo Luiz Meirelles, superintendente regional, substituto da Superintendente Regional do Departamento Nacional de Estrutura e Transporte, DENIT. ofício do senhor Gustavo Federico Borja, superintendente regional do Departamento Nacional de Estrutura e Transporte, prestando informações aos requerimentos 6387, 6393, 6407 e 6410, todos em 26 de 1 de 21. ofício do senhor Elias Beito Júnior, assessor técnico do Ministério da Infraestrutura, prestando informações relativas aos requerimentos 6408 e 6966, todos em 2020. O presidente suspende os trabalhos por um instante para entendimentos. . . . . . . Obrigado. Estão reabertos os nossos trabalhos, correspondências recebidas. Oficio do senhor Elias Brito Júnior, assessor jurídico do Ministério da Infraestrutura, prestando informações relativas ao requerimento 6408 de 2020 e 6966, também de 2020. Oficio do senhor Fernando Marcato, diretor-geral do exercício Departamento de Edificações e Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2613 de 2019. 2614 de 2019, 6961 de 2020, 493 e 6392 e 6396 de 2020, todos em 16 de 4 de 21. Oficio do senhor Fabrício Torres, diretor-geral do Departamento de Estradas e Estradas e Rodagens, prestando informações relativas aos requerimentos 6958, 6958 e 6959, 6960 de 2020. Oficio da senhora Caroline Burato de Lima e Oliveira, o presidente da inter-geral do substituto do Departamento do nosso Instituto de Transporte, prestando informações relativas aos requerimentos 6962 e 6963 de 2020, 6967 de 2020, todos em 26 de 1 de 2021. Oficio da senhora Aida Iris de Oliveira, chefe do gabinete adjunto de gestão de infraestrutura e gabinete pessoal da presidência da República, informando em encaminhamento do ofício 799 de 2021, SGM relativo ao relatório final das comissões extraordinárias pró-ferrovias mineiras, ao Ministério da Infraestrutura e à Secretaria de Governo da Presidência da República, em 25 de 2 de 2021. Oficio da senhora Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, secretária-geral do gabinete do Procurador-Geral de Justiça, informando em via a promotoria de justiça e defesa do meio ambiente e patrimônio histórico e cultural do ofício 80 de 2021, SGM referente à publicação do relatório final da Comissão Extraordinária de Pró-Ferrovias Mineiras, 4 de 3 de 21. Oficio do senhor Aurélio Dias Moreira, diretor-geral de Gestão e Finanças, Secretaria de Estado e Festura de Mobilidade, agradecendo a disponibilização do relatório final da Comissão Extraordinária de Ferrovias, informada por meio do ofício 80 de 2021. Oficio da senhora Maria Alice Nascimento Souza, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares da ANTT, encaminhando a atenção ao ofício 799 de 2021, SGM, que encaminhou a essa agência o relatório final da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, em 10 de 3 de 21. Oficio do senhor Fernando Marcato, Secretário de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, informando que a pasta que preside está promovendo junto aos municípios alcançados pelas ferrovias concedidas à Ferrovia Centro Atlântico S.A. e à MRS Logística S.A., uma pesquisa com vistas a fazer o levantamento de possíveis conflitos urbanos ocasionados nesses municípios, em razão da operação ferroviária, em 16 de 4 de 21. Oficio do senhor Leonardo Monteiro, presidente da Frente Parlamentar Mista, em defesa dos Correios, encaminhando o manifesto da privatização dos Correios, isso em 16 de 4 de 21. Oficio da senhora Maria Alice Nascimento Souza, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares da Agência Nacional de Transportes, encaminhando o despacho da superintendência de concessão de infraestrutura com o posicionamento técnico da NTT sobre os estudos relativos à prorrogação antecipada do contato de concessão da Ferrovia Centro Atlântica S.A. em 3 de 4 de 21. Oficio do senhor Luiz Gonzaga de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhando a prestação aprovada por essa Casa Legislativa, em que solicita a realização de audiência pública para discutir os impactos causados pela retirada dos radares do trecho da BR-356, que estão dentro dos limites desse município, em 15 de 5 de 21. E-mail do senhor Antônio Lourenço solicitando a operação tapa-buraco na BR-367, no trecho entre Couto Magalhães e Alemes do Prado. E esse trecho, por incrível que pareça, passei recentemente, está horrível. Não tem jeito de transitar. De Couto, Magalhães até Lembro do Prado, a estrada que liga ali a Diamantina, que sobe para o vale, na região que a gente tem representações, V. Exª também tem, intransitável. Tomara que iniciem logo a recomposição desse trecho, que está muito ruim. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 551 e 689, primeiro turno, deputado Adel Portela. Projeto de lei 971-2015, 4547-2017, 801-2019, primeiro turno, deputado Charles Santos. E projeto de lei 5021-2018 e 5493-2018, primeiro turno, deputado Duarte Bestia. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que cumpre a discussão e votação de parecer sobre oposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão em caminhamento da votação ou declaração de voto, deve-se manifestar por meio do chat online. Está conosco também online o deputado Celinho do Citrocel, aqui em saúde, vossa excelência, juntamente com o deputado Charles Santos, compõe o coro, na tarde de hoje, dessa comissão, deputado Celinho do Citrocel. Uma boa tarde para vossa excelência. As votações serão nominais, compõe o coro de votação, portanto, os deputados, no qual relatamos nesse momento. Projeto de lei 822-2019, segundo turno, que dispõe sobre a desafetação do texto de rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino. Relator, deputado Celinho do Citrocel, indago a vossa excelência, está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, eu pediria a alguém da mesa fazer a leitura, porque eu estou de forma remota e eu não recebi o relatório aqui ainda. Ok, a presidência atende o pedido e solicita ao iluso deputado Charles Santos que faça a leitura do relatório, que vossa excelência é o relator. Está bem, não precisa ler tudo, não, é verdade. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12 do Regimento Interno. E tem por conclusão... Opinamos pela aprovação do projeto de lei 822 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer. Ok, agradeço a vossa excelência. Em discussão parecer, em certa discussão, em votação parecer, pelo processo nominal, como vota o ilustre relator, deputado Selim do Instituto Acel? Deputado Selim, vota sim, presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Charles Santos, vota sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. Aprovado o projeto de lei 822 de 2019, no segundo turno, de autoria do deputado Tito Torres. Projeto de lei 3.712 de 2016, primeiro turno, dispõe sobre a desabitação de bem público e autorismo do Poder Executivo, adora o município de São Gotardo, o trecho que especifica a autoria do deputado Eli Tarquini. Relator, deputado Del Portela, a presidência designa novo relator, deputado Charles Santos. Por favor, em dado se está em condições de fazer leitor do parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra ao deputado Charles Santos. O projeto de lei 3.712 de 2016, de autoria do deputado Eli Tarquini, em seu artigo 1º, desafeta o trecho da rodovia MG 235, que sai de São Gotardo em direção ao posto Alfa, até o entrocamento da rodovia BR 354, e no artigo 2º autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Gotardo para que passe a integrar seu perímetro urbano como via urbana. Por fim, no artigo 3º, prevê a reversão do trecho ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.712 de 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, para a rede de lei 3.712 de 2020, em certa discussão, em votação, o parecer, pelo processo nominal, eu indago como vota o deputado Celino Citrocial. Presidente Eduardo Bechei, o deputado Celino vota sim, presidente. Ok, como vota o deputado Charles Santos, o luto relator. O deputado Charles Santos também vota sim, Sr. Presidente. O presidente também vota sim. Declaro aprovado o projeto de lei 3.712 de 2016, no primeiro turno. Projeto de lei 5.021 de 2018, o primeiro turno dispõe sobre os prazos, procedimentos, para que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa realize intervenções em vias públicas, de autoria do ex-deputado Isauro Calais. Mas a presidência vai colocar o seu parecer. O projeto tem exame e dispõe sobre prazos e procedimentos que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa realize intervenções em vias públicas. Segundo o caput do artigo 1º, a Copasa deverá comunicar oficialmente ao município, responsável pela via pública, com antecedência, qualquer reparo que fizer em rede de esgoto pluvial ou de água que gere interrupção de trânsito, corte de fornecimento, deterioração do bem público, buracos nas vias públicas ou qualquer constrangimento ao cidadão. A conclusão, em face das razões expostas, opinando pela aprovação para a lei nº 5.021 de 2018, no primeiro turno, na forma do substituto número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Como vota o deputado Celino Citrocel? Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Obrigado. Como vota o deputado Charles Santos? Charles Santos também vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, também vota sim. Declaro aprovado o parecer do projeto de lei nº 5.021 de 2018, em primeiro turno. Projeto de lei nº 5.493 de 2018, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia, especifica autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Caparaó. Autoria do deputado Titôres, também ex-presidente, é o relator. Obrigado. O projeto de lei nº 5.493 de 2018, dispõe sobre a desafetação de trecho da rodovia MG11111, compreendido entre os quilômetros 129,6 e 306, com extensão de um quilômetro, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Caparaó. A conclusão, senhores parlamentares, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.493 de 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados vão votar pelo processo nominal. Como vota o deputado Celinho do Citro Celso? Presidente, o deputado Celinho do Citro Celso, vota sim, presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Também a presidência vota sim ao projeto de lei 508 de 2019, e declara aprovado em primeiro turno. Projeto de lei 736 de 2015, turno único. Não, não, é o 15. Ah, ia ficar? É o 15. Então, o anterior, a presidência declarou aprovado em primeiro turno, projeto de lei 5.493 de 2018. Agora sim, o projeto de lei 508 de 2019, que acrescenta o artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 19 da lei 22.606 de 2020 do 717, que cria os fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento e das outras providências. A autoria do deputado Sargento Rodrigues, relator, Léo Portela. Na falta do ilustre relator, a presidência aqui como relator, o deputado Charles Santos, indaga do mesmo se está em condição de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Por favor, o parecer. Projeto de lei em epígrafe de autoria do nobre deputado Sargento Rodrigues, propõe acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 19 da lei 22.606 de 20 do 7 de 2017, prevendo que a cobrança de tarifa relativa a contrato de parceria público-privada de concessão de rodovia estadual só será permitida a partir do momento em que a rodovia apresente condições adequadas de funcionamento, conforme avaliação do órgão técnico competente, com, no mínimo, acostamento, sinalização horizontal e vertical e pavimentação, bem como, a critério do mesmo órgão, um ou mais dos seguintes elementos. 1. Pista dupla ou terceira pista nos aclives. 2. Reboque. 3. Ambulância e atendimento médico. 4. Telefones de emergência ao longo da rodovia. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 508 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. A presidência agradece. Em discussão, o parecer para a rede de lei 508 de 2019, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, em certa discussão e votação pelo processo nominal, como vota o lúcio deputado Celinho do Sintro Social? Presidente, o deputado Celinho vota sim no ilustre parecer do deputado Charles. Como vota o relator deputado Charles Santos? Eu voto sim, senhor presidente. A presidência também vota sim. Declaro aprovado o parecer do projeto de lei 508 de 2019, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 736 de 2015. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Projeto de lei 736 de 2015, do ilustre deputado Antônio Carlos Arantes, que dá a denominação ao texto da rodovia BR-491, situado entre os municípios de Alfenas e Varginha. Relator, deputado Del Portela, na falta do mesmo, a presidência daquilo como redator, o deputado Charles Santos. Indaga do mesmo se está em condição de emitir o seu parecer. A assessoria nos dá aqui o comunicado de que não necessita de fazer a leitura, parece que já foi publicado. Então, é só a ciência do mesmo e já está em discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam... Não, nominal. Então, como voto, deputado Celíndio Citrocel, projeto de lei 736 de 2015. Deputado Celíndio Citrocel, vota sim no projeto de lei, presidente. Deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 736 de 2015, de autoridade do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 858 de 2019, em turno único, dado a nominação ao trecho da rodovia MG 280, que especifica, de autoridade do deputado Roberto Andrade, relator Léo Portela, na mesma situação, pela aprovação em discussão, inserça a discussão em votação. Como voto, deputado Celíndio Citrocel? Deputado Celíndio Citrocel, vota sim, presidente. Como voto, deputado Charles Santos? Sim, senhor presidente. Também essa presidência vota sim, declara aprovado o projeto de lei 858, do deputado Roberto Andrade, que dá a nominação ao trecho da rodovia MG 280, que especifica, projeto de lei 1117 de 2009, em turno único, dado a nominação à rodovia AMG 0505, de autoridade do deputado Tito Torres, também pela aprovação já publicada. Como vota o ilustre relator, deputado Celíndio Citrocel? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. A presidência também vota sim, declara aprovado o projeto de lei 1117 de 2019, em turno único, da denominação à rodovia AMG 05, de autoridade do deputado Tito Torres. Projeto de lei 1492 de 2020, em turno único, que dá a denominação ao trecho de rodovia, que liga BR-262 ao município de Pirajuba. Autoridade do deputado delegado Elegrilo, na mesma situação, já publicado pela aprovação, na forma do substituto número 1, da Comissão de Constituição e Justiça, que foi relator do deputado Leo Portela. Como vota o deputado Celíndio Citrocel? Deputado Celíndio Citrocel também vota sim, presidente. Deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. A presidência também vota sim, declara aprovado o projeto de lei 1492 de 2020, em turno único, que dá a denominação ao trecho de rodoviário, que liga BR-262 ao município de Pirajuba, de autoridade do deputado delegado Elegrilo. Projeto de lei 2166 de 2020, em turno único, da denominação ao rodovia LMG 65-3, que especifica, de autoridade do deputado Zé Reis, publicado também pela aprovação com a emenda número 1 da CCJ, relator Leo Portela. Como vota o deputado Celíndio Citrocel? Deputado Celíndio Citrocel, vota sim. Deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. A presidência também da mesma forma vota sim, está aprovado. Requerimento que faz a Comissão do Transporte das Obras Públicas que seja apreciado em primeiro e segundo lugar da ordem, dos seguintes requerimentos, 795421 e 7957, também de 21, em votação. Seus deputados e repórteres, como se encontram, está... Seu seu nome não? Como vota o requerimento, deputado Celíndio Citrocel? Voto sim no requerimento, presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, presidente. Seu presidente também vota sim, está aprovado o requerimento de inversão de pauta. Então, nós vamos agora voltar à pauta. Os últimos requerimentos. Eu quero passar a presidência ao ilustre deputado Charles Santos. Os requerimentos que foram sujeitos à aprovação do requerimento de inversão de pauta, são de autoria dessa presidência, não podendo conduzir os trabalhos como autor dos requerimentos. Está com a palavra e a ordem dos trabalhos, presidente. Obrigado, presidente. Requerimento 7.954, de 2021. Requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estrados e Rodais de Minas Gerais. Pedido de providências para a realização de obras de recuperação da rodovia MG 457, no trecho que liga Santa Rita, Jacutinga e Bom Jardim de Minas. Especialmente na altura do plano 33, onde se localiza o acesso para a cidade de Santa Rita, Jacutinga. Requerimento 7.957, de 2021. Requer que seja encaminhada à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Belo Horizonte. Pedido de providências para a realização de obras de recuperação da estrutura da ponte sobre o Rio Verde, na rodovia Vital Brasil BR 267, no município de Conceição do Rio Verde. Para encaminhar o nobre deputado Duarte Bechir, autor dos requerimentos. Boa tarde à Vossa Excelência, Presidente. Boa tarde aos deputados de Sérgio Instituto Social, mais uma vez. A todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Assembleia, essa tarde de hoje. Em especial, o requerimento 7.954, que requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem, o DR, pedido de providência para a realização de obras de recuperação da rodovia MG 457. Vejam bem, senhoras e senhores. Santa Rita de Jacutinga é o último município antes de entrar no estado do Rio de Janeiro, ali por Resende. Você vem na BR 267, que liga Caxambu a 040 em Juiz de Fora, e ali na altura de Bom Jardim de Minas, você sobe para ir para o estado do Rio de Janeiro. Já tem mais ou menos uns oito anos que uma boa parte de uma serra, ela está descendo e atingindo o leito da rodovia. O que tem acontecido? A própria prefeitura de Santa Rita de Jacutinga, porque está no seu perímetro, sem condições, sem maquinário específico, vira e mexe para não interditar o trânsito ali, o tráfego. Ela vai com seus maquinários, com colaboradores e retira a terra que a serra está deixando descer por deslotamento de terra. Só que o perigo, e eu quero deixar claro aqui hoje registrado, nos anais dessa casa, o perigo não é só a interdição dessa rodovia, da MG 494, é acontecer um acidente que possa inclusive ter vítimas fatais, além da interdição. E o que é pior? É tanta terra que está para descer que ela pode interferir no rio que desce do lado da rodovia e causar um alagamento sem precedentes. Tudo isso já está devidamente solicitado, não é de hoje, não é de ontem, já faz bem tempo, e nós fazemos esse apelo, através da Comissão de Transporte e Obras Públicas, para que o governo, o quanto antes, já tomou conhecimento, possa nos oferecer um plano de ação para resolver esse problema. Eu quero cumprimentar o prefeito Alexandro de Santa Rita de Jacutinga, o vice, o nosso José Geraldo, como também a Câmara de Vereadores, os prefeitos de Passa 20, como também de Bom Jardim de Minas, que assim como o prefeito Alexandro, querem que esse mal seja evitado, que esse desastre possa ser evitado. E no dia de hoje, aqui na Assembleia, esse parlamentar quer deixar consignado esse registro. Amanhã, eu não quero que aconteça, mas caso aconteça, por uma omissão do governo, a gente está aqui, mais uma vez, exercendo o principal encaminhamento do nosso mandato, que é cobrar, estar junto ao governo, solicitando correções, representando a população. Então, eu quero aqui deixar registrado esse nosso pedido, e esperar que, para breve, o governo se manifeste, através desse requerimento. Eu já comuniquei ao secretário de governo, Igor, para que possa fazer uma visita lá naquela região, ver de perto, aquilo que pode acontecer, e a gente evitar. Então, senhor presidente, eu deixo aqui esse encaminhamento, pedindo aos companheiros a aprovação, e pedindo ao governo, mais uma vez, que vire os seus olhos para aquela região. Veja bem que todo o trânsito que vem do Rio de Janeiro, que passa em Santa Rita, passa a Bom Jardim, que vão para as águas termais de Caxambu, São Lourenço, que vão para o sul de Minas, que vão para São João del Rey, todo esse caminho passa por essa estrada. Todo mundo que vem do Rio, utiliza esse trecho. Então, é um prejuízo muito grande, se acontecer, da estrada ficar interditada, e poderá ser maior ainda, se a gente perder vida, nesse que pode ser um acidente, já anunciado, e que eu quero esperar que o governo, tome as providências imediatamente. Eu peço o voto dos companheiros, para aprovação desse requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bixi. Vamos colocar em votação os requerimentos. Como vota o deputado Celinho Cintrocel. Como vota o deputado Celinho Cintrocel. Deputado Celinho Cintrocel, vota sim, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Duarte Bixi. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos também vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao nobre deputado Duarte Bixi. Agradeço a vossa excelência, a condição dos trabalhos, e o apoio e a manifestação à nossa proposição. Requerimento 6.700-2020, em turno único, requer que seja engaminhado o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, pedindo de providência para a inclusão, no próximo edital de concessão da BR-040, de previsão de isenção de pagamento de pedágio para os moradores dos distritos de Correia de Almeida, São Sebastião dos Torres e Mantiqueira, do Palmital, e das comunidades de Campestre 2, Pedra, José Luiz e Ervas, do município de Barra Bacena, no trecho entre essas comunidades e a sede do município, uma vez que a atual praça de pedágio número 11, instalada no quilômetro 711 da rodovia, gerou segregação dos moradores desses distritos e comunidades que é preciso efetuar pagamento de tarifa de pedágio para terem acesso a serviços públicos e particulares localizados nesse município, de autoria do deputado Coronel Henrique. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos, a gente ganha tempo, e se algum requerimento que queira ser destacado por vossas excelências, deputado Celinho e deputado Charles Santos, que anotem o número, a gente volta e faz o destaque daquele que foi solicitado por vossas excelências. Requerimento 6.815, 2020, em turno único, requer que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do DENIT, pedido de providência para a instalação de radares redutores de velocidade, obras e melhorias na sinalização do quilômetro 130 da BR-116, na localidade de São João, no município de Itaobim, de autoria do deputado Jean Freire. Requerimento 6.926, 2020, em turno único, seja encaminhado ao Ministério de Infraestrutura, Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de providência para a inclusão no próximo edital de renovação de concessão de ferrovia do Estado, a previsão de uma linha de trem de transporte e passageiros que ligue Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, com a intuito de fomentar o turismo e desenvolvimento econômico da região, especialmente no trecho entre os municípios de Barbacena e Santos Dumont, que conta com o Museu Cabangu, dedicado à memória de Santos Dumont, o pai da aviação e de importante circuito turístico de Minas Gerais, de autoria do deputado Coronel Henrique. Do deputado Gil Pereira, requerimento 7.053, 2020, requer que seja encaminhado do Departamento de Justificações e Estrados de Rodagem, o DENIT, o DR Minas Gerais, pedido de providência para que sejam realizadas urgentemente obras de restauração na MG 496. Do deputado, da deputada, ex-deputada Marília Campos, requerimento 7.082, 2020, requer o encaminhamento ao DR MG, pedido de providência para que a empresa responsável pelas linhas de ônibus de transporte coletivo que atende a população dos bairros Nova Contagem, Pia Amarelo, Vila Esperança, Estaleiro, Renascer, Recanto Verde, Icaivela, Retiro e tantos outros na região, preste o serviço com qualidade, regularidade e pontualidade, tendo em vista as reclamações registradas pela população usuária desse serviço da deputada Ione Pinheiro, requerimento 7.091, em turno único, requer que seja encaminhada a escravidão de estado, infraestrutura e mobilidade, sem infra, pedido de providência para que seja realizada a pavimentação do texto da rodovia MG 040, com a extensão em torno de 46 quilômetros, que liga os municípios de Brumadinho, Bonfim e Crucilândia. Da Comissão Extraordinária para o Ferrovias, requerimento 7.100, em 2020, em turno único, requer que seja encaminhada a Advocacia Geral do Estado, AGE, pedido de providência com vista que intervenha judicialmente para que o processo de inovação antecipada da estrada Ferro Vitória-Minas não seja realizado nos termos atuais definidos pela Agência Norte de Transportes, a NTT. Da ilustre deputada delegada Cheira, requerimento 7.102, em 2020, que requer que seja encaminhada ao Departamento de Justificação e Estrada Rodais, Estrada de Minas Gerais, o DR, pedido de providência para que sejam realizadas obras urgentes da MG 447, do trecho entre a Visconda e o Rio Branco e Guiricema, tendo em vista que o grande buraco que se formou na via tem trazido muitos problemas. Da deputada ainda delegada Cheira, requerimento 7.103, em torno de algum requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providência para que sejam realizadas obras de vida na rodovia Fernando Faria Rocha, entre os quilômetros 24 e 27, tendo em vista a ocorrência de desabamentos por parte da via. Da deputada Ione Pinheiro, requerimento 7.108, 2020, em turno único, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo, a SEGOV, pedido de providência com vista para a pavimentação asfáltica da rodovia entre os municípios de Jabuticatubos e Lagoa Santa para ampliar o contato entre as comunidades e fortalecer o comércio e serviços que ali, além de prevenir acidentes e reduzir o tempo de deslocamento da Comissão Estadual de Ferrovias, Carlos Henrique, do deputado Carlos Henrique, 7.120, requer que seja encaminhado à Itália Nacional o DENIT e ao Ministério da Infraestrutura, pedido de providência para que seja criada uma força tarefa a fim de iniciar imediatamente requisição pelo Estado de bens ferroviários móveis e imóveis sob a guarda do DENIT da Secretaria de Patrimônio da União e outros afins para sua utilização em projeto de plano estratégico ferroviário e preservação em consonância com as normas culturais e ambientais de preservação do patrimônio. Da Comissão de Segurança Pública o requerimento de 7.154 de 2020 requer que seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes a NTT pedido de providência para regularizar os acessos à rodovia BR-040 especialmente no trecho do município de Congonhas bem como proceder a estudos para implantar balanças de presagem de caminhões na mesma região com vista a coibir o sobrepreso de carga nas rodovias federais que cortam o Estado. Também da Comissão de Segurança Pública o requerimento de 7.164 de 2020 requer que seja encaminhado ao Departamento de Infraestrutura DENIT pedido de providência para realizar estudos com vista à implantação de uma rampa de escape para caminhões na BR-040 após o trecho de 5 km da descida que culmina no km 582 da rodovia no município de Itaberito especificamente na curva do Ribeirão do Eixo ainda da Comissão de Segurança Pública o requerimento de 7.165 de 2020 requer que seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e pedido de providência para avaliar a possibilidade de realizar parceria público-privada para viabilizar o alargamento de 600 metros da rodovia BR-040 entre o trecho km 615 e km 606 antes do procedimento de relicitação com vista acabar com o estrangulamento da pista no local o que ocasiona engarrafamentos e acidentes também da Comissão de Segurança Pública o requerimento de 7.166 de 2020 que requer ao Ministério da Infraestrutura a ANTT pedir providências para que realize novamente a licitação pública do BR-040 haja vista que a Via 040 solicitou a devolução da rodovia também da Comissão de Segurança Pública o requerimento de 7.167 de 2020 em turno único que requer que seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura o pedido de providências para apurar e solucionar as irregularidades apontadas pelo senhor Sandoval de Souza Pinto Filho consubstanciada no documento encaminhado decorrente de audiência pública realizada em 9 de 12 de 20 durante a 28ª reunião extraordinária acompanhando das notas taggráficas da referida reunião que teve por finalidade de abater a fiscalização de rodovias federais e estaduais bem como a importância da realização de operações de conscientização de motoristas e de prevenção de acidentes do deputado Betão o requerimento de 7.169 de 2020 em turno único requer que seja encaminhado ao Departamento de Estrada de Estrada e Rodagem pedido de providência para que enquanto não for executado todo o recapeamento da via seja acionada em caráter emergencial a operação tapa-buraco na MG111 que liga a cidade de Ipanema ao estado do Rio de Janeiro da deputada Ione Pinheiro o requerimento 7.177 de 2020 em turno único requer que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e DENIT pedido de providência para que sejam efetuados reparos no assalto de instalação de radares no trecho da BR-354 entre os municípios de Perdões e Formiga bem como que seja verificada a possibilidade de incluir no cronograma federal a duplicação do referido trecho do deputado professor Cleito o requerimento 7.719 de 2021 em turno único requer que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Trânsito contra o Ministério da Infraestrutura pedido de providência para que seja prorrogada a validade da liberação de 20 de maio de 2020 que dispõe sobre a realização de vistoria de identificação veicular tendo em vista o agravamento da pandemia em todo o país do deputado Cleitinho Azevedo o requerimento 7.727 de 2021 em turno único requer que seja encaminhado ao Governador do Estado e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Justiça e Secretaria Pública sejuspe pedido de providência para que seja determinado o cumprimento da Lei 23.6373 de 2020 no tocante a não apreensão de veículos por ausência do certificado de registro de licenciamento do veículo CRLV relativo ao ano 2020 visto que o Estado perdura o estado de calamidade pública do ilustre deputado Dorgal Andrado o requerimento 7.731 de 2021 requer que seja encaminhado ao Secretaria de Estado de Feito de Turma e Mobilidade sem infra ao Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem DRMG pedido de providência para a construção da passagem elevada com redutor de velocidade da rodovia MG 223 no município de Cascalho Rico na altura do quilômetro 68 com acesso ao Distrito de Santa Luzia requer que seja encaminhado ao Secretaria de Estado sem infra pedido de providência para que o investimento a que se refere o Código 301 Ação 2039 Grupo 4 estatuído do anexo 1 do Projeto de Lei 20508-2021 Plano de Recuperação de Rodolvias Ambientais em pior estado de conservação seja contemplada a MG 406 que liga o município de Almenara ao Distrito de Pedra Grande continuação DBR 251 deputado Carlos Henrique do deputado Douglas Melo requerimento 7.864 em torno requer que seja encaminhado também a Empresa Brasileira de Correios Telegrafos pedido de providência para que a agência dos Correios do Distrito de Serra do Cipó no município de Santana do Riacho seja reaberto o mais breve possível para atender as demandas dos moradores e comerciantes da Comissão de Minas e Energia o requerimento de 7.873 de 2021 requer que seja encaminhada a Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL pedido de providência para fiscalizar as torres de telefonia instaladas no Estado para verificar a falta de luz sinalizadora da Comissão dos Direitos da Mulher requerimento 7.894 em turno único requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte PBH Empresa de Transporte Trans Belo Horizonte BH Trans pedido de providência para o aumento do número de frequência de veículos que realizam o transporte coletivo em Belo Horizonte tendo em visto o grande número de usuários e o impacto da lotação dos veículos na transmissibilidade do coronavírus causador do Covid-19 e a gravidade desse fato no atual cenário em turno único o requerimento também da Comissão dos Direitos da Mulher que seja encaminhada a Associação dos Municípios e Região Metropolitana Grambel Providência para atuar junto às Prefeituras dos Municípios Integrados da Região Metropolitana em parceria com o modo de promover o aumento do número de frequência dos veículos nos modos do requerimento anterior do deputado Celinho do Sintrocel o requerimento 7.953 de 2021 requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo oferecimento de Renato Lara Júnior ocorrido em 5 do 5 de 21 em Belo Horizonte e por último do deputado Fernando Pacheco o requerimento 7.989-2021 quer que seja encaminhado ao DENIT pedido de providência para que seja executada a operação Tapa Buraco no treino da rodovia BR-116 entre os municípios de Leopoldina e Além Paraíba e na BR-393 entre os municípios de Além Paraíba e Pirapitinga autoria do ilustre deputado Fernando Pacheco pois bem dado ciência a todos os requerimentos a presidência passa em votação vamos votar de forma global todos os requerimentos que foram aqui feitos a sua leitura a presidência coloca em votação e indaga como vota o deputado Celinho do Sintrocel Presidente o deputado Celinho do Sintrocel vota sim em todos os requerimentos unidos por Vossa Excelência Ok muito obrigado como vota o ilustre deputado Charles Sancho voto sim os requerimentos Sr. Presidente a presidência também vota em todos os requerimentos aqui foram registrados indago aos nobres pares se há mais alguma matéria a ser tratada Ah tá ainda sobre a mesa os pareceres da reação final do prazer de lei 5383 5384 2018 602 747 2019 em discussão aos pareceres certos de sonho votação aos pareceres como vota o deputado Celinho do Sintrocel deputado Celinho do Sintrocel vota sim presidente como vota o deputado Charles Sancho vota sim seu presidente estão aprovados os pareceres da reação final do prazer de lei 5383 5384 2018 602 747 2019 não tem jeito eu vou só passar a fase de passo passa a terceira do dia que é cumprida de recebimentos que são de votação e proposição da comissão votação dos requerimentos da comissão será nominal pelo bloco pela presidência para a leitura de todos os requerimentos que subterá a votação indagada por cada membro por videoconferência ou presencialmente se vota sim não ou em branco conforme queiram votar a favor e contra o deputado Bartô ainda está na casa 2 os membros da comissão poderão encaminhar a votação fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação devendo se manifestar no chat online em qualquer momento vamos fazer a leitura dos requerimentos e eu passo novamente a presença dos deputados de chávez para que possa fazer a leitura de requerimento de nossa autoria obrigado deputado Duarte Bechir requerimento número 8.450 de 2021 o deputado este que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a realização de reunião com convidados para debater sobre os reflexos do decreto estadual número 48.121 de 13 de 1 de 2021 sobre o transporte intermunicipal de trabalhadores rurais sala das comissões 19 de abril 2021 deputado Duarte Bechir também chega aqui o requerimento seja encaminhado o pedido de providências ao DENIT em Belo Horizonte com vistas a promover recuperação da rodovia BR367 especialmente no trecho entre os municípios de Couto de Magalhães de Minas e Leme do Prado tendo em vista a precariedade dos seus pavimentos assinam o deputado Duarte Bechir e o deputado Charles Santos vamos colocar em votação os requerimentos como vota o deputado Celinho Sintrocel um voto o deputado Celinho Sintrocel pode abrir de novo o microfone dele libera o microfone do Celinho libera o microfone não estou ouvindo o presidente isso agora sim isso agora sim isso como vota a vossa excelência deputado Celinho vota deputado Celinho vota sim muito obrigado deputado como vota o deputado Duarte Bechir voto sim deputado Charles Santos também vota sim portanto estão aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechir agradeço para mesmo pelo trabalho de vossa excelência passamos a leitura dos demais requerimentos do professor Cleiton o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 que seja encaminhado ao deputado de rodagem DRMG pedido de providência para analisar a situação emergencial da MGC 491 município de Varginha do deputado Mauro Tramonte requer também ao DRMG pedido de providência para que promova fiscalização dos ônibus rodoviários da aviação Gardene haja vista a ocorrência de incêndios em ônibus dessa empresa ao longo de viagens realizadas no sul de Minas após o desembate na rodoviária de Belo Horizonte do deputado Carlos Henrique requer nos termos do artigo sem regimento ter realizado audiência pública para debater e promover ações relativas ao elevado número de acidentes e obras de revitalização nas rodovias federais no estado de Minas Gerais do deputado Cristiano da Silveira o deputado requer encaminhado também ao DRMG pedido de providência que realize manutenção do recapinhamento da MG 338 no trecho do município de Barbacena e Bertioga uma vez que a estrada necessita de reparos urgente para garantir as seguranças dos usuários do deputado do deputado Celino Citrocel realizado audiência pública e abateu o decreto 4821 de 2021 assinado em 3 de 1 de 21 pelo governador do estado de Minas Gerais que disciplina autorização para a impressão de serviços de passageiro não aberto ao público caracterizado como fretamento contínuo ou eventual do deputado Mauro Tramonte requerimento que requer ao DRMG pedido de providência para que promova a intensificação da fiscalização da empresa de transporte coletivo que atende ao município de Santa Luzia denominada Rodap Transportes em razão das diversas reclamações quanto a suspensão de horários de circulação aglomeração e falta de cumprimento de normas sanitárias para o enfrentamento da pandemia de covid-19 colocando em risco não só usuários como seus funcionários do deputado Gil Pereira requerimento que seja encaminhado ao DRMG Secretaria de Estrutura e Mobilidade pedido de providência para requerimento do trecho da MG365 dos municípios de Ipirapora e Buritizeiro do deputado Betão requerimento também ao DR pedido de providência para que sejam tomadas medidas emergenciais para alucionar os problemas da MG457 entre os quilômetros 33 e 34 em virtude de desmoronamento e deslocamento de terra e pedras no trecho colocando em risco a vida daqueles que transitam pelo local também ao DR requerimento da deputada delegada Cheira para cobrir a cratera e realizar asfaltamento da MG280 no trecho entre Paula Cândido e Divinésia tendo em vista que em janeiro de 2020 uma grande cratera se formou no local apesar de ter sido criado um desvio que só pode ser utilizado por veículos leves dificultando o tráfego de caminhões e ônibus do deputado Betão requer que seja encaminhado ao titular das pertenções de desenvolvimento da capital ao pedido de informações detalhadas no cronograma de execução das obras as etapas e as datas previstas para a conclusão de cada uma das etapas bem como previsão do termo final das obras as bacias dos Corre Rolaria e Jatobá na região do Barreiro com vista a redução dos riscos de inundação em torno desses Corre e a solução definitiva para os transtornos causados em momentos de picos inundação nos períodos chuvosos do deputado Betão ainda nos termos do artigo 103 de movimento interno ao DRMG pedido providência para que sejam urgentemente realizadas concluídas as obras da MG 280 localizadas entre Cidade de Videia e Paula Cândido o referente de trecho já foi motivo de audiência pública na Assembleia do deputado Mauro Tramonte requer realizado a audiência pública debater as prioridades para o projeto Rodoanel Metropolitano com vista a garantir o máximo de segurança aos usuários dos deputados Antônio Cais Arantes e do deputado Roberto Andrade requerem nos termos do artigo 100 para debater sobre a estratégia de investimentos em estradas de qualidade e baixo custo no estado de Minas Gerais do deputado professor Cleiton requer o DR pedido providência agilizar a instalação dos radais na rodovia MG BR-265 região sul de Minas ou na imposto de fazer o que sejam instalados redutores sinalizados nos locais próximos das escolas e trevos ainda o deputado professor Cleito requer que seja encaminhado ao DRMG pedido providência para a realização de obras emergenciais na BR-491 na altura da Avenida Princesa do Sul na cidade de Varginha em virtude dos alagamentos esclarece que os alagamentos frequentes que começaram após as obras de duplicação da rodovia já danificaram vários veículos e tem colocado contorios e PDS em risco do deputado do deputado Bartô seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte ao secretário municipal de obras e à estrutura de Belo Horizonte pedir informações sobre projetos e obras de contenção de enchente Avenida Tereza Cristina Vilarinho Cristiano Machado ser esclarecido diversos pontos do deputado Bartô requer também realizado audiência pública para debater possíveis soluções para enchentes em Belo Horizonte em especial na Avenida Tereza Cristina Vilarinho e Cristiano Machado ainda do deputado Betão nos termos do artigo 13º do regimento interno encaminhado ao departamento de DRMG pedido de providência para que sejam realizadas em caráter de urgência obras de reparação na MG 447 Rodovia Luiz Soares da Rocha localizada entre os municípios de Visconde Rio Branco Iguiri Sema do deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhado ao DR pedido de providência para que realize intervenção urgente no texto da estrada que aligue os municípios de Dores de Campos e Barroso na altura do bairro Catete na estrada do município de Dores de Campos um barranco na encosta da Rodovia está em situação crítica ameaçando residências próximas como trata de local sobre a DR solicita providências do deputado Gustavo Santana requer nos termos do regimento interno encaminhado à prefeitura no espalho Belo Horizonte PBH pedir providência para o recabeamento da rua Laplace no bairro Santa Lúcia bem como atenção a tantas outras ruas do bairro que também necessitam de intervenções devido às péssimas condições de tráfego do deputado do deputado Sérgio em Citroce o requerimento de acordo com o artigo 100 interno seja realizada visita às obras de duplicação do BR-381 no município de Antônio Dias para verificar os serviços já executados na duplicação do BR-381 entre os textos onde estão havendo deslizamentos do deputado Sérgio em Citroce requer nos termos do artigo 100 é realizada audiência para avaliar o serviço executado na duplicação do BR-381 também do deputado Sérgio em Citroce o deputado subscreve requer nos termos do artigo 100 realizada visita a LMG 760 no município de Marileia também do deputado Sérgio em Citroce nos termos do artigo 100 seja realizada audiência para debater o edital de concessão das BR-381 de 262 entre Minas Gerais e Espírito Santo do mesmo deputado dos artigos 100 realizada visita ao lote 3.1 da BR-381 no município de Antônio Dias do deputado Léo Portela subscreve nos termos do artigo 103 3º e regiamento interno seja encaminhado aos proprietários da Saritur Santa Rita Transporte Urbana Rodoviária Limitada em Sérgio Lagos pedindo informações sobre suposta aquisição de vacina imunizantes da COVID do deputado Sérgio Citrocel requer no artigo 100 audiência pública discutir a lei número 143 de 1º de abril de 2021 estabelece mudanças nas normas gerais de licitação e contratações para administração pública também do deputado Sérgio Citrocel realização de audiência pública para discutir as implicações no estado e os municípios da lei 14.026 de 2020 que instituiu o novo marco regulatório do saneamento do deputado do deputado Tiago Cota realizado audiência pública no município de Ouro Preto para debater a grande incidência de incidentes automobilísticos corridos na MG 129 do deputado professor Irineu requer que seja encaminhado ao DR pedido de providência para instalação e manutenção de sinalização horizontal e vertical no trecho da BR-120 que corta o município de Santa Maria do Soaçuí do deputado Sérgio Citrocel de acordo com o rendimento interno encaminhado secretário de estado planejamento e gestão o CEPLAG pediu providência para que as comunidades rurais de Japão Baixada e Japão Montanha no município de Antônio Dias sejam incorporados ao cronograma do programa Aluminas do deputado professor Cleiton voto com agulações ao DR pelos seus 75 anos de sua fundação requerendo ser ciência manifestar ao senhor Fernando Marcato diretor-geral do referido órgão do deputado professor Cleiton seja encaminhado ao DENIT pedido de providência para que proceda avaliação técnica através do engenheiro de segurança da base de estrutura da ponte sobre o rio verde localizado na rodovia BR-2007 do deputado Cristiano Silveira de acordo com o artigo 103 do regimento interno ao secretário de estado de infraestrutura sem infra pedido de providência alteração do decreto 48.121 de 13 de janeiro de 2021 que disciplina a prestação de serviço de fretamento para que seja permitida a utilização de veículos com tempo de uso superior a 15 anos requerimento 8.660 do deputado Sábio Souza Cruz de acordo do regimento internos encaminhado da secretaria de estado de mobilidade sem infra pedido de providência para alterar o decreto estadual 48.121 de 2021 que disciplina a prestação de serviço público de fretamentos contínuo e eventual do deputado Dalmo Ribeiro da Silva de acordo do regimento interno encaminhado da secretaria de estado de mobilidade sem pedido de providência para que seja apreciado em especial atenção o expediente anexo advindo de vereadores e lideranças partidárias do município Cachoeira de Minas no qual pleitei a execução do projeto de construção de pavimentação asfáltica no trecho que conecta o distrito de Itaim ao município supracitado ao município de Pouso Alegre do deputado Eli Grilo de acordo do regimento interno seja encaminhado a CINFRA e ao DR pedido de providência recapeamento capina recuperação da centralização construção de acostamento e se tecnicamente viável as de escape da AMG 2595 pretérita avenida Filomena Catafina que liga BR-05 ao distrito industrial 3 de Uberaba do delegado ainda Eli Grilo é encaminhado ao departamento de edificações ao DR e ao departamento nacional de infraestrutura e o DENIT pediu providência para instalação de placas indicativas de atrativo turístico santuar Nossa Senhora da cabeça nos trevos dos municípios vizinhos bem como nas rodovias de acesso à cidade de Perdizes do deputado Céline Citrossel de acordo ao regimento interno artigo 100 estabelece nome relativo ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário que cria a agência reguladora o pedido de audiência pública Arcel Arçai Minas Gerais e da outras providentes na região metropolitana do Colar metropolitana do Vale do Aço do deputado Carlos Pimenta de acordo com o regimento interno artigo 103 pedido a secretaria de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido providência para recuperação imediata do trecho da MG 401 que vai de Jaiba a Matias Cardoso e do entroncamento dessa mesma MG até Mocambinho no projeto Jaiba também do deputado Carlos Pimenta de acordo do regimento interno artigo 103 seja encaminhado a empresa vivo de telecomunicações a pedir providência para a instalação de uma antena de telefonia celular no bairro Cidade Jardim município de Três Pontas no sul de Minas são esses os requerimentos eu indago a vossa excelência se algum dos parlamentares quer ressaltar em separado alguns dos requerimentos que foram aqui lidos não havendo estão em votação os requerimentos e nós vamos fazer a votação nominal como vota o deputado Sérgio Citrocel deputado Sérgio Citrocel vota sim presidente em todos os requerimentos agradeço vossa excelência como vota deputado Charles Santos voto sim os requerimentos seu presidente a presidência também vota sim em todos os requerimentos em dar os nossos parlamentares se alguma matéria ser tratada nesta fase deputado Sérgio Citrocel não tenho nada a tratar nesta sessão deputado Charles Santos não senhor presidente ok agradecendo a presença de vossa excelência o trabalho dos nossos técnicos e a todos aqueles e aquelas que acompanharam os trabalhos da comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares dos convidados e determina a levatura da ata e encerra os nossos trabalhos tenham todos uma boa tarde e aí Obrigado.